A gente sabia que por uma estreia, o primeiro jogo dessa equipe, com as saídas todos desses atletas, então foi a primeira partida desse novo Corinthians, então tivemos bastante dificuldade que era natural. Sabíamos que ia enfrentar muita dificuldade, principalmente defensiva, por parte do 15, foi o que aconteceu. Tivemos uma boa oportunidade no primeiro tempo com o Rodriguinho, que ele infelizmente não conseguiu converter. Foi, na minha opinião, um dos melhores jogadores em campo. Mas é dificuldade natural de um início de temporada, de um início de equipe que está se reencontrando. Acho que o tempo vai ser um bom remédio para a gente conhecer melhor esses atletas, o Tite trabalhar bastante com eles. Agora, Alessandro, é óbvio que quando vocês terminaram o ano, vocês tinham uma expectativa em relação a Libertadores, por exemplo. Um time pronto, que ganhou o Campeonato Brasileiro com autoridade. Houve um desmonte, especialmente no meio de campo. E para você montar um time, sabe-se que leva tempo. É claro que o Corinthians está entrando na Libertadores para ganhar a Libertadores, não está entrando para ficar passeio. Mas mudou um pouco a expectativa? Exatamente pelo que aconteceu? É assim, eu acho que talvez por parte do torcedor, ele sente muito essa mudança, a saída de atletas consagrados que acabaram de fazer uma conquista de um brasileiro. Então o torcedor, ele fica um pouco preocupado. Nós que estamos no dia a dia, que estamos vendo o quanto esses atletas estão trabalhando, pega a pré-temporada na Flórida, retorna, se envolve no trabalho como eles estão envolvidos. Esses novos atletas chegando também, buscando se integrar o mais rápido possível junto com o elenco. A gente acredita sempre na evolução, na melhora, na busca do entrosamento. É um trabalho difícil? Claro. Se tornou mais linda. É um trabalho de montagem agora, né? Inicialmente de montagem. O Tite precisa conhecer esses atletas jogando, a característica de cada um deles, do Williams, do Marloni, do Guilherme, do Giovanni, do André. São atletas que têm características e qualidades diferentes. Ah, isso que eu ia te perguntar, foi pensado na característica dos que saíram para a reposição ou não? Também, Kleber. Na maioria das vezes a gente, a oportunidade também, ela se mostra. A oportunidade, a carência na posição como uma oportunidade. Você não tem que buscar um cara que jogue igual o Renato Augusto. É, nós sabíamos que perdendo o Renato e o Jadson, dificilmente você iria conseguir repor com a mesma qualidade. Até porque esses atletas, na minha opinião, terminaram o ano passado, acho que talvez na melhor fase da carreira deles. Então, dificilmente você vai trazer atletas para, de início... E de tudo certo, né? É, até porque nós também, ano passado, tivemos um primeiro semestre que oscilamos bastante, né? E a equipe foi se reencontrar mesmo a partir do meio do segundo semestre. Para muitos, depois da saída do Sheik e do Guerreiro, o Corinthians não se reencontraria. E não só se reencontrou, mas se encontrou de forma brilhante. Está muito parecido, perdemos, sim, o Fábio Santos, Guerreiro, Sheik, atletas ali naquela ocasião, que tinham um peso muito grande, né? Pela importância no elenco, de títulos, de experiência. Então, de novo, gerou essa instabilidade toda em todo mundo. Mas nós que estamos no dia a dia precisamos acreditar, confiar e trabalhar muito e assim vamos fazer. E você acha que a sua experiência, dá tempo do Corinthians estar forte, né? Já na Libertadores? Dá tempo. Está no início da Libertadores? Dá tempo. Com certeza, esses atletas jovens que estão chegando são atletas que vão se comprometer muito com a ideia, a filosofia de trabalho do Tite, que é muito boa. O Tite, sim, é um cara fundamental nesse processo todo de remontagem, por toda experiência, trabalho, conhecimento, simplicidade, domínio desse grupo e atletas. Então, a gente acredita, sim, que o Corinthians vai realmente se encontrar de novo e fazer um bom trabalho.